Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e o desafio do like é vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho antes do Arceus libertar a gente daqui dessa cúpula, senão a gente vai ficar preso aqui pra sempre, né Trevio? Mas eles tem que deixar muito like, senão não sai. É verdade, então vai, galera, enquanto o Trevio contou, vai, vai, deixa o like, vai, vai, vai. Vai em 3, 2, 1 e... Ai, deixaram o like, deixaram o like, tchau, Mr. Marm, corre, corre, Mr. Marm. Você vai ver, eu vou fazer uma cúpula pra você agora. Eu vou fazer uma cúpula do mundo do Mr. Marm pra você, Trevinho. Eu vou fazer uma cúpula do mundo da Potiena e Maitiena. Galera, então deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho e agora fiquem com o vídeo. Trevinho, 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 Trevinho. Ah não, como você achou aqui? Ah, é porque tipo assim, eu tenho um dispositivo que rastreia Mr. Marm, tá ligado? E aí, eu rastrei ele até aqui. Aparelho que rastreia Mr. Marm? Ah, sempre teve em você o aparelho que rastreia o Mr. Marm. Mr. Marm. É, você é o Mr. Marm, então o aparelho te rastreia. Que isso? Tem o rastreador. Tá bom, dá o rastreador aqui. Ah, vou te dar sim. Dá o rastreador. Tá bom. Ah, você não. Você ousou. Eu quebrei. Seu rastreador, para de me rastrear. Não vê que eu tive que mudar três redes de laboratório essa semana? Só por causa disso, não vou te mostrar o troféu que eu ganhei na Liga Pokémon. O troféu da Liga Pokémon, eu quero. Não vou mostrar, não vou mostrar, não vou mostrar. Só um pouquinho. Ah, tá bom, toma. Tô vendo. Tô vendo um monte. Tô vendo um monte, tô vendo um monte. Tô vendo um monte, tô vendo um monte. Nossa, que detalhes legais. Pera Que que o senhor tá fazendo aqui Nesse mini laboratório escondido Era isso que eles queriam mostrar? Nada, é só uma casa Só uma casa E por que que uma casa teria um monte de botão Um monte de porta, não sei o que Uma masterball, vários negócios de fósforo E até câmera de segurança Ah, é pra estalar esse ar-condicionado novo É aí que tá muito calor Que Nossa, tá um ar-condicionado ali? Não, eu quero saber por que Que se não é que você é do laboratório aqui, me conta Ah, eu quero, eu tenho uma nova Experiência que eu quero fazer Uma nova experiência que eu ia fazer Que tipo de experiência, Mr. Mime? Não, só se Fala assim, não é Mr. Mime Não, 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 não É Mr. Mime Não Não vou falar Aê, pronto, agora sim Vou te falar Sabe Fala, pode falar Não falei nada, Trevinho Então, tá vendo isso aqui? Aham Então, aqui dentro vai ter um pokémon Sabe? Que pokémon você vai colocar aqui dentro? Eu vou colocar aí O primeiro pokémon que eu pensei foi o Magikarp Pera, um Magikarp? Então, eu quero fazer um experimento muito legal Que experimento? Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver Ó, comigo aqui, sabe o que eu tenho? O que você tem aí dentro? Olha, pera, aqui Deixa eu ver se é aqui no meu bolso aqui Sempre carrega no seu bolso, né? Aqui, ó Aqui, sabe o que eu segui? Pera É um fio de cabelo Aham, e sabe de quem? Pera, pera, eu vou analisar, pera Fio branco, aham 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 Assim, meio ondulado Eu já sei de quem é esse cabelo De quem? Do Darkrai Não é do Darkrai Ah, mas parece É do Arceus Pera, e como? Você pegou o fio de cabelo do Arceus Lembra aquele dia que a gente tava na praia, né? Com ele Aí a gente tava se divertindo Ele tava jogando aqueles poderes pro alto Fazendo um monte de coisa Aham Aí, então, daí quando ele virou de costas E ele ficou mó bravo contigo Foi por causa que eu arranquei um fiozinho de cabelo dele E ele começou a descontar em você Lembra? Então, eu tomei uma bronca do Arceus Por causa de você Mas você já fez isso comigo também? É, tá bom Eu tenho várias coisas do Arceus Eu tenho muita coisa dele Então, tá Pera O que? Tem muita coisa do Arceus? Tem, eu tenho o cálice dele lá em casa Eu tenho Lembra quando a gente entrou no sonho dele? Eu peguei a porta lá do sonho dele Daqui a pouco ele não tem aqueles cristal verdes Que tá na argola dele, sabe? Cadê os cristais? Mas tá, você vai pôr um fio de cabelo em um lugar E no outro Magikarp? É mais ou menos isso que eu entendi? Isso mesmo Eu tô com o Magikarp aqui, ó Ah não Mas pera Se você vai colocar o fio de cabelo do Arceus Você não vai transformar esse Magikarp meio que no Arceus? Isso mesmo que eu quero fazer Ah não, o Magikarp não vai ser o Arceus não, né? Eu quero ver o que ele vai fazer quando ele virar um Arceus Ah não, tá bom, vai O que será que ele tá pensando agora, será? Ele já tá pensando Splash 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 Ele tá muito bravo, não percebeu? Tá Vou colocar aqui dentro o Magikarp, tá Beleza Beleza Agora vou fechar a porta Aham Agora aperta aqui Aqui, aqui, aqui Beleza Ó Ele já foi? Já foi Só que não tá aqui ainda E ele sai pro fio de cabelo É, o fio de cabelo eu vou botar aqui Então foi Aqui Junto, né? Vai O que será que vai transformar nesse Magikarp? Vai, Trevinho Tá Já colocou Já pegou o DNA dele Aham Agora eu vou colocar aqui E vou transformar ele aqui, tá? Tá bom Vai, Trevinho Meu Deus do céu Eu tô muito ansioso Eu quero muito ver esse Magikarp do Trevinho Pronto Meu Deus, cadê? Pera, ele tá muito grande Pera O Magikarp virou realmente o Arceus? Virou Virou Pera Mas precisamos falar com ele Vamos ver Vamos ver Ele pode até ficar do nosso lado E a gente usa quando o Arceus tá fazendo coisa com a gente É verdade Coloca ele Coloca ele pra fora Vamos ver Tá, pera Quebra aqui, quebra aqui Oi, mano E aí E aí Pera Você é o Magikarp? Você é o Magikarp? Ah, eu sou E aí, pessoal? E aí? Bom, basicamente O Trevinho Ele transformou você Carpa No Arceus Carpa Arceus Ui, eu sou o Marceus Pera, eu sou o Arceus? Sim, você tem o deleado Arceus Ui, eu tô alto Gostou? Cadê a água? Por que água? Posso Posso virar Arceus água? Não Você não precisa E agora? Não E agora? Não Arceus Arceus É fogo Por que você quer virar um Arceus fogo? Não sei Me diz o que está acontecendo com você Me fala o que você está sentindo e tudo mais Eu estou sentindo É Eu sou o Arceus E é só isso que você está sentindo? Tá, mas o que? Estou sentindo também Calor Eu acho, Trevinho Que ele nem está com os poderes do Arceus Ele está com os poderes do Arceus Só que ele não sabe usar por enquanto, né? Vamos ver o que acontece se a gente falar que ele tem os poderes do Arceus Vamos lá, vamos lá Ah, água Tem aqui? Fala pra ele Vai Deixa você, Trevinho Trevinho, Trevinho Dá uma Master Ball Várias Master Ball? É, é Fica vendo o que eu vou fazer Tá, pera Master Ball, Master Ball Jurava que eu tinha uma Master Ball aqui Não, sempre carregar uma Ah, dá umas 15, vai Sempre carregar uma Master Ball no tênis, né, Trevinho? No tênis, sempre É É, sempre carregar uma Master Ball no tênis, né, Trevinho? No esquerdo e direito ainda Então vai, Trevinho Agora você vai colocar o Arceus Não, Magikarp Arceus, não sei como chamar E você vai ficar pedindo Você é o dono dele Pra ele fazer vários Pokémon lendários Pra mim pegar Vai Vai, vai, vai Será que ele faz? Eu acho que sim, vai Vai Arceus, quer dizer, Magikarp? Oi O que que você quer? Ah, é que eu quero um favor seu, sabe Você tem muitos poderes Então, um poder que você tem É criar Pokémon lendários Tenho? É, dúvida se você cria um Mewtio agora Eu quero que você crie algum Pokémon lendário Só pra mostrar pro meu amigo Que você tem poder Ah, eu vou criar lendário Ó, criei Ah, não Cria um Pokémon Ah, não Cria um Pokémon lendário Lendário? É, lendário Tipo, ave lendários Cães lendários Uma outra bicha Pode ser Qualquer coisa Um Pokémon super forte, vai Super forte Ó, Tchim Um Estacataca Caraca, ele criou mesmo Um Pokémon lendário Um Estacataca, Trevinho, boa Ah, mas esse é fraco Pera, como assim, fraco? Não é lendário tão legal Ah, então cria um lendário legal Esse é legal Ah, não Todo mundo reclama de mim Esse Ah, não, mas eles são Gairados Ah, ele é tão legal Não, ele é Ele é legal Você tá falando que O tal do Magikarp Não é legal Não, não Ele é bem maneiro Ele é super Ei, mas eu tô aqui Embaixo Volta pra pokebola Trevinho, você tem que controlar Mais o seu Magikarp Arceus Eu não tenho tanto poder Assim pra controlar Um Arceus Magikarp, né Ah, meu Deus do céu Tá O que a gente faz agora? Vem comigo O que? O que? O que? O que? Tô precisando de mais espaço Aqui Você consegue arranjar mais espaço Pra gente Magikarp Mais espaço? Tudo bem Eu faço isso pra vocês Que mais espaço? Como assim? Ah, não O que você fez? O que é isso? Não é isso que eu quis dizer Não Acho que ele tá meio Viruta Ah, sim A gente tá numa cúpula Preso com o Magikarp Arceus Que tem os poderes do Arceus Ah, mas é fozinho Libertar Quer ver? Deixa eu ver aqui Como? Não lembro Trevinho, você é o treinador dele Você tem que fazer Ele só tirar a gente daqui Pensa o seguinte Eu vou fazer ele Pena um monte de lendada Pensa o seguinte É, aparecendo, sei lá O I Vital Assim acho que ajuda a gente, né Ah, tá bom Ai, meu Deus do I Vital Beleza O I Vital, beleza Mais Trevinho, mais Trevinho É, pensam pra mim também Oh, esse aqui É, meu também Ei, mas eu quero pegar também É, meu também Deixa eu pensar em mais algum Já sei Qual, 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 qual Isso vai me dar água Me dá água É meu Posso pegar? Pode Quero mais água Ah, não O seu é Shine, não Bom, Trevinho Agora que a gente já tem alguns Pokémon lendários Volta ele pra Pokébola Antes que o Arceus original veja o que a gente tá fazendo Meu Deus, e se ele vê, é verdade Ele nunca vai ver a gente, Trevinho Ele não pode sentir o poder do outro Arceus Ele nunca faria isso Ah, não Tô furioso com vocês Pera É o Arceus vermelho Não é que eu tô vermelho É porque eu tô com raiva de vocês Por que você tá com raiva da gente? Eu tô vendo isso aí na minha frente É o Magikarp É O Magikarp Ó Igualzinho Eu tô vendo o Arceus Em vez do Magikarp Não, é que é o Magikarp Que virou Arceus Gufinho Por favor Para de falar Deixa eu sentar Eu convenci ele Tá bom É, isso aqui não É uma ilusão só Sabe É que a gente pediu pra um Mr. Hermione Fazer uma ilusão pra você É que você tá fugindo, safado Você volta aqui O que é aquele cara Bobadeiro? Trevinho Deixa o Arceus Original preso ali Vamos embora Vai Vamos embora Bora, bora, bora Bora, palca Falou Arceus Faz água pra mim, palca Vocês vão ver Eu vou atrás de vocês Corre, Trevinho Corre Corre